Eu tô de longe, mas tô vigiando MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Eu sou novinho, ela é mais velha Bruto aqui na base, nós vai arrebentar com ela Aquelas crocâncias, tu tá ligado? Peguei a safada e foi só tapão no rabo, só tapão Aquelas crocâncias, tu tá ligado? Peguei a safada e foi só tapão no rabo, só tapão no rabo, só tapão 17 anos comigo não tem conversa Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto Eu tô de longe, mas tô vigiando Ano que vai, mas caí na berça Passou de 18, palco quer, palco quer 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 17 anos comigo não tem conversa Eu tô de longe, mas tô vigiando Passou de 18, palco quer, palco quer 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 Eu sou novinho, ela é mais velha Pro toque na base nova, arrebenta com ela Aquela escrocância, tu tá ligado Peguei a safada e foi só tapão no rabo Só tapão Dezessete anos, comigo não tem conversa Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto Eu tô de longe, mas tô vigiando Ano que vai, mas caí na benção Passou de dezoito, pão, 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 pão Passou de dezoito, pão, pão, pão Passou de dezoito, pão, pão, pão Passou de dezoito, pão, 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 pão Dezessete anos, comigo não tem conversa Tem conversa, tem conversa Eu tô de longe, mas tô vigiando Passou, passou de dezoito, pão, 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 pão Pou, pão, 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 pão Passou de dezoito, pão, 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 pão Passou de dezoito, pão, 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 pão Pra trocar no beat No beat My coach